Todos os momentos, meu, eu tava com ele, ele tava aqui do meu lado, me dando força, me dando apoio. E hoje ele não dá. Hoje só é eu e meus filhos. Na hora que eu recebi realmente essa notícia, é como se o chão tivesse desabado. Porque eu era uma pessoa totalmente dependente do meu esposo. Em tudo, você pode imaginar. E eles falaram pra mim no começo que no que eu precisasse, eu poderia procurar eles. E não foi dessa forma. Todas as vezes que eu ligava, ou eles estavam viajando, ou não podia me dar assistência, ou não podia falar, ou não podia fazer mais nada por mim. Olha, a vida dele em si pra mim não tem preço. E não tem preço. Porque uma vida, ela não tem preço. Só que se eu for, se eu pôr na balança tudo que eu já passei, que eu passo com as crianças, isso pra mim é muito... Então eu teria que lutar, eu tô lutando até o fim, pra que tudo que ele, se ele tivesse direito de receber meus filhos, eu vou receber. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí